Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Eu tenho um pouquinho aqui em compartilhar contato. A loja. Agora eu tenho, olha lá. Só que eu tenho um problema, eu só posso ficar lá fora. Esperando a polícia, que eu nunca acerto. Eu nunca acerto pra roubar, só muito é ruim. Quem tá querendo aí mesmo? Esse aqui, né? É os dois aí. Eu só dou fuga aí, eu só dou fuga. Eu não sei vender droga não. Ô, você tá com quantas aí? Manda aqui pra mim. Calma aí, eu vou mandar 60 pra ele aqui ó. Que hora que vai ser essa parada aí amanhã? É um precinho, né? É um precinho com camarada, né? Do parceiro, cliente... Ah, é um precinho, camarada. Cliente fiel, sempre poupa só com você. Sim, sim, sim. Mano, se vocês trabalham o dia inteiro e ainda tá só com 80 mil na conta, não tá compensando não, hein? Amigão, eu só faço caixinha. A polícia chega. Eu puxo o negócio e a polícia chega, tem que abandonar. Eu perco mil e duzentos, mas eu tô fuga. Mas você tá com quanto na conta? Vamos fechar em sete, você ganhou dois. Ah, prefiro eu não falar, é vergonhoso. Mas você tem que entender que esses sete tem que ser dividido e dá quatro. O importante é que a polícia tem que ser dividido e dá quatro. Mais ou com menos? 11 mil? Sete vezes quatro dá três pra cada um. Meu Deus. Você tá cheio aí, você tá cheio. Ih, te humilhei amigo, eu tenho trinta. Eu tenho sessenta, senhor. Caraca. Mano, vocês tão tudo cheio, pô. Que hardcore. E tem um cara me devendo quinze mil aí. Me dá mais dez aí, me dá mais dez aí. Tem esse cara, tem esse cara, bro. Ah, pala ali o Cox. Tranquilo, meu brother. Tranquilo, né? Como é que vocês tão aí? Ah, bom demais, rapaz. Depois daquela espanca que eu dei no Gustavo... Vamos acabar essa senha aí. Mas ele apareceu, mano. Você viu, cara? Criou vergonha na cara, rapaz. Por dentro agora. É, 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 é. Serious. Já? Escondeu. Homem sumiu, bro. Mano, é que eu dei uma paga de agora. Aí os cara tá maco na cara. Eu tive que mudar o visual, mas eu já vou comprar a perna ali. Pagou, pagou. Pingou aqui. Faça bom o aproveito da droga, rapazada. É, pra amanhã. Que horas que vai ser amanhã essa parada aí, homem? Mano, por volta das oito, nove, você vai tá aí? Oito, nove? Posso dar, meu brother? Quando tiver uma rapaziada boa aí pra gente quebrar essa exposição na porrada. Fechou. Robertão, salve. E o brindezinho? O brinde vai vir na próxima compra. Pode ser, pode ser. Vai vir mais breve, hein? Vou dar um tenso pra eles. Uma banana com a camininha. Caralho, Roberto. Tu tá o homem do comércio mesmo, hein, véi? Ah, tipo assim, os caras tá pegando droga, comendo igual água, pô. Não sei. O bagulho tá louco. Hoje eu acordei, tinha vinte e duas mensagens, onze encomendas. E todo mundo só quer pegar cem, 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 cem. Mas por que isso? Por que sua droga tá pagando mais? Tipo assim, a droga é sua, tá ligado? Mas ninguém precisa saber, eu falo pra mim, ó. É, não precisa. Tá vendo, galera? Por isso que eu não pago a meta, porque a droga já é minha. Ah, entendi. Você é isento? É, sabe como é que é, né? Aí os caras falam, não, tá muito caro. O cara falou, mano, pega aqui, ó. Dou uma droga pra ele, falou, vai lá vender. Aí ele volta, caralho, deu muito dinheiro, mano. Eu quero cem. Pegou a visão da essência? Mano, total. Assim você só fica rico, entendeu? Não precisa fazer mais nada. Só plantar. Só plantar e viver. O cara monopolisou a parada, irmão. Tu não lembra, não? Que uma vez chegou pra gente falando esse plano aí. Cadê tu? Sumiu. E o cara monopolisou a parada. Dá o cheiro assim. É. E qual que é o plano pra agora? Você tá armado ainda, Levi? Tô. Tá. Tá. Só pra saber mesmo. Tô só guardar aqui as coisas. Caralho, tô com cinco, seis balas. Você lembra que aquele dia a gente falou que eu tava com bala? Parece que agora apareceu. Sabia. Eu sabia. Calma aí. É pra guardar as lockpicks? É pra guardar as lockpicks ou eu vou levar? Vou levar. Tem duas, eu acho. É que eu tenho quinze balas. Eu tenho arma e quinze balas. Aquele dia cê na lojinha cê só ficou paradoiando. Cê não deu um tiro. Ah, se eu atirasse eu ia dar TK em vocês. Eu olhei pra trás e só tava paradinho, Levi. É, eu tava esperando alguma coisa, sabe? Vocês caírem, mas mano, vocês... Eles levaram todo mundo, velho. Eu olhei pra trás e você paradinho, Levi. Enfianado. Tô lá, Lil Kondi. Alô. Tava só esperando. Falou, hoje eu vou folgar, hoje eu vou folgar. Eita. Ih, e o homem ficou maluco aqui? Ficou dançando reggaeton. Todo dia eu falo, hoje afo, já me afoga. Hoje não dá. Por que a Ficou Lil Kondi é baiter, é? Como assim? Ele fica baitando? Ah, não. É porque na lojinha ele só... Ah, ele só ficou paradinho. Mano, é que... Tipo assim, eu matei três. Aí a Babi matou um. Aí, eu olhei pro Lil, assim, ele tava paradão. Não tava nem pirado com a arma. É, só tava olhando lá, gente. Só olhando pra fazer o próximo hit. Já tava parecendo uma estrada. Eu tava muito interessado. Vai, vai. É por causa que eu era o último. Eu tava atrás e eu não queria atingir meus amigos, mano. Mas aí os caras deitaram todo mundo. Não precisei fazer nada, mano. Tava confiando, né, Lil Kondi? O Dutaco também foi legal. É, sempre, mano. Podia fazer o Dutaco depois também, de novo. Então, marquei com os caras amanhã. Tarei fazer arena todo mundo. Já chamei os A e a D. É, amanhã tem espancamento. Vou matar mais seis. Vivências, bro! Qual que é a fita? É a missão. Ou você não tá lembrado? É a missão na pendência aí, pô. É a missão na pendência aí, pô. Esperar aquele lendário lá aparecer. Provavelmente a gente deve fazer isso amanhã. Mano, ele me manda mensagem. Ele me manda mensagem todo dia, pô. Qual, cara? Vai explodir geral. Sério? Aham. Ele me manda mensagem todo dia. Nós fez uma paradinha junto aí, pra conseguir munição pra todo mundo. A boa é a gente fazer a missão e ir lá com o C. Depois, provavelmente, você deve tomar um tiro. Aconteceu aí, maninho? Os caras olham pra você e falam assim, ah, vou ter que apagar um pra ficar de aviso. Opa, falei? Que que eu vi? Não trata assim, né? Doutor, coloca uma porta pra nós. Não, não, não. Aqui, eu não aguento mais essa vida, não, pô. Você vai ter que ser o cara peito de aço. Não, não. Dá pra me deixar na mala dessa vez, não? Você vai dirigindo? É, dá também. Ei, curiga, tá aí nada solteira, tá? Não, Gabos. Tudo eu. Mas vou te avisando, fechou, meu irmão? Obrigado. Que remédio? Uh! Pensei que tava estragado. Mas você tá, mano. Alguém deve ter clicado errado. Pessoal, cuidado com o olho aí, beleza? Não, tranquilo. Medusa Molotov. Tô fora. Serião? Tô fora. Caraca, essa menina comentou minha foto agora, velho. Perdeu, mano. Cara, essa menina parece a vida que eu tava dando rolê ontem. Eu acho que você devia focar em uma, tá ligado? Uma específica aí, né? Olha, eu tô focado na Babi, meu filho. Tá maluco? Yeah! Finalmente, né? Dou corda pra ninguém. Sei. E aí, Babi? Sai da agora! Sai da agora! Tinha vergonha nessa cara. Tava na motoca ali dando ideia da menina. É. Ela que tava usando ideia de mim, cê não viu, não? Ela falou assim, é... Queria vergonha. Aí, meu dobro, tá? Prontinho. Ainda. O cara vai pagar aí você aí, ó. A bagaça tá no bolso dela aí, doutor. Quanto que deu aí? Quatro cento, amigão. Eu tô sem dinheiro. Paga aí, Babi. Papai. Ai, meu Deus. Tem que fechar o portão. Tem caixa aqui? Tem caixa aqui? Tem caixa aqui? Tem ali do lado ali, moço. Deixa eu tirar. Pera aí. Pera aí, pera aí. Aqui todo mundo tem pelo menos um... Mas a bagaça tá no bolso. Mas ninguém quer gastar, pô. Ninguém. Porque aqui eles morrem de fome, mas não poupou, pô. Não sei como é. Mas a bagaça tá no... Pega aqui. Escuta aí. Ritmadinha Donkey Kong. Aqui. Ritmadinha Donkey Kong. Ritmadinha Donkey Kong. Ritmadinha Donkey Kong. Ritmadinha Donkey Kong. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto